Só a família aqui passar pra dar um recadinho, velho Tem uma oficina de um colega meu, lá do Montado, aqui em Casinhos Ele tá fazendo uns trabalhos top, velho, em relação a pintura de moto E você levar lá, o cara desenrola, velho Vou botar aí pra vocês verem o trabalho que ele fez numa YBR, se eu não me engano Vai tá aí no vídeo Vocês vão ver que trabalho top, velho, que ele fez Top mesmo, vocês vão ver o antes e o depois Tá top, velho Então, se inscreve no canal se não for inscrito Deixa aquele like, aquele joinha que fortalece pra caramba, velho Então é nóis, velho Confira aí o vídeo agora que eu vou lançar É nóis Olha aí, galera Aqui, ó Vou postar o vídeo aqui da Yamaha YBR 2003 O antes e o depois Já tô aqui fazendo o serviço dela, o trabalho Quando eu terminar o trabalho, aí eu posto aí pra vocês verem como foi que ficou Olha só aí, galera O antes e o depois O antes eu já fiz o vídeo lá, que vocês viram lá Olha só aí o depois O antes ficou o tanque A rabeta O paralama O muco aí, ó Isso aí só foi só uma meladinha só Só pra Espaçar um pouco Olha aí, ó Tanque E a rabeta Tchau 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 Tchau